As autoridades governamentais enfrentam diariamente dificuldades em coordenar equipes de trabalho, administrar e acompanhar um conjunto de tarefas associadas a questões de gestão institucional. Cumpra é uma metodologia e ferramenta desenvolvida pelo PNUD e CIGOB que permite organizar equipes de trabalho e gerir tarefas de execução rápida. Oferece um serviço de atendimento especializado que melhora e otimiza a produtividade das equipes governamentais e o cumprimento das tarefas atribuídas. Por meio de uma plataforma online amigável, as autoridades podem formar suas próprias redes de gestão e facilmente atribuir tarefas colaborativas a outras pessoas. De qualquer dispositivo, as autoridades têm acesso simples para programar, gerenciar e interagir por meio de mensagens associadas ao gerenciamento de suas tarefas. Eles também têm opções para relatar o progresso, incorporar arquivos e finalizar o gerenciamento das tarefas atribuídas. Cumpra foca no apoio a três momentos. A programação das tarefas, a execução pelo responsável das tarefas que lhes são atribuídas e, finalmente, o controle da gestão que permite promover o seu cumprimento. Através do painel de controle, cada programador consulta rapidamente os atrasos e o estado de cumprimento das tarefas agendadas aos diferentes gestores. Crie sua rede de trabalho e comece a agendar e gerenciar todas as tarefas imediatamente. Clique sua rede de trabalho e comece a agendar e ativar o seu cumprimento das tarefas.